Alô, Guarujá! Alô, Biraltos! É o Fabrício, Fabrício, Fabrício da Biraltos, estamos aqui na Montenegro 435, centro do Guarujá, bem próximo aqui a Puglize, a Biraltos está há 30 bolinhas de quase 40 anos no mercado, vamos fazer 34 agora, vamos fazer 34 anos, é bastante tempo, gente, você sabe que a Biraltos tem tradição aqui na região do Guarujá, mas não só no Guarujá, a Birtioga, Riviera, Santos, enfim, na Baixada toda, muita gente já passou, tem história pra caramba, e ó, a Biraltos, já estou mostrando para vocês os telefones, 338-310-10 e tem o 338-310-11, aquele WhatsApp, é o Felipe, é o Felipe que atende, pode ligar no 988-69-6778, até 10 da noite, o cara atende, pode acordar, se ele estiver dormindo ele te atende, ó, estou vendo um carro entrando ali agora, ali é um estacionamento que você deixou vaga para o cliente, né? Isso, para o pessoal entrar aqui na loja, porque aqui é ruim de estacionar, né? Aham, e aí você deu essa facilidade, porque essa comodidade, me diz isso aí, Fabrício, você tem carro de tudo que é marca aqui, hein? Tudo que é modelo. A frente mudou, essa frente é novinha essa semana, tem bastante carro novo chegando também, bastante variedade. Esse que está meu dedo aqui, que carro que é esse? Esse é um Jetta 2013, temos aqui uma Sportage 2015, aquela top com dois tetos. Caramba, dois tetos, maravilhoso. Esse aqui qual que é? Space Fox 2015, também completinho. Aqui. Um Onix 2014. Onix 2014, vem aqui, eu quero mostrar aqui de novo, ó, só para dar uma agenda, eu vou mostrar aqui, ó, exclusivo para você que vier na Biraus, fica à vontade, porque eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Agora, eu reparei chegando aqui na tua loja hoje, que você tem moto pra caramba aqui hoje. Entrou bastante moto na troca. Você aceita a moto na troca? A gente aceita a moto na troca. O pessoal está com bastante gente comprando um carro, deixando uma motinha. Aí eu pergunto para você, poxa, essa época eu estou mostrando algumas motos, só para mostrar para vocês terem uma ideia das motos que entraram na troca de novos carros aqui, que compraram na Biraus. Mas essa época, agora eu vou voltar aqui para a rede, essa época agora é verão, o pessoal não quer andar de moto. E agora? Apareceu um monte de moto na troca, a gente pega, pode vir. Aí você deve estar perguntando, Davi, realmente verão, moto, mas ninguém comenta o calor. Todo mundo querendo um arzinho condicionado. Exatamente, e na Biraus você vai encontrar carros de várias marcas e modelos, completos com ar, direção, vidro e trava. Zero quilômetro também. Zero quilômetro também, né? Minas as marcas, 48 horas a entrega. Eu gosto de mostrar que você tem variedade, que carro que é esse aqui? Vamos lá, Focus 2013. O que mais? O que mais? Aqui, ó. Esse aqui. Esse é um Onix top de linha, LTZ 1.4 2018, o Nicodon. Tá novo, 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 novo. Olha isso, maravilhoso o veículo. E show de bola, é um carrinho bem bacana. Do lado. New Fiesta Sedan, automático, é difícil de achar esses carrinhos. Olha isso, você chamou essa aqui, ó. É bem legal, 1.6. Automático. E econômico e automático. Bonito. Belo carro, bonito. Belo carro. Aqui, ó, Tucson. Tucson, tem 2015, tem uma atrás de 2013 também. Ou seja, você tem mais carros aqui, ó. Fox, aqui, ó. O que que é? Logan. Você tem carro, todo mundo tem que dobrou sete lugares lá. Sandero Stepway. Dead Venture. Dead Venture. Enfim. Voyage. Voyage. Vem aqui, vem aqui, eu quero te mostrar aqui, ó. Tem Golf, esse Golf aqui, bonito. Uma Audi Q3. Audi Q3. Caramba. Nossa variedade é bem grande de carros, né? Aham, aham. E assim. Você vai encontrar carro aqui de 15 mil até carro de mais de 100 mil. Vocês entenderam? Carro de 15 até mais de 100 mil reais hoje já. Você vai encontrar o carro ideal pra você. Não importa a marca nem o modelo. Inclusive, eu quero reforçar. Traga o seu carro aqui, que é muito bem avaliado. Com certeza. Na Biral, você pode, inclusive, dar entrada no cartão. Dividir até 12 vezes. Pode dar a sua moto de entrada. Aham. Vem, passa o cartão. Se quiser dar uma parte só pra diminuir a parcela, também dá. Fala, vou dar a moto, vou dar mais dois, três mil. Que aí a parcela dá uma diminuída. Sem dúvida. Agora, você tá pensando em comprar o seu primeiro veículo? É claro, vem aqui na Biral. Sem entrada. Sem entrada também dá pra fazer. Quem trabalha com aplicativo também tem bastante opção aqui pra quem trabalha com aplicativo. Isso é muito legal. A Biral, tem o site também, que é o www.biralts.com.br. Tem a rede social. Tem o Facebook nosso, que é bem legal. O Instagram também. O Instagram também. Então, em todas as mídias sociais. E eles estão sempre postando lá o estoque pra que você tenha uma ideia. Que aí você deve estar pensando. Legal, mostrou um monte de carro. Mas aí, dá um preço aqui. Você quer saber preço? Muito bem. Entra em contato. Que, inclusive, eles mandam pra você pelo WhatsApp também, né? Já entra, porque não dá pra falar preço de tudo. Então, tem que só dar uma passada. Você tem quantos carros, mais ou menos? Uma média ali de 60 carros. Mais ou menos 60 carros. É por aí. É verdade. E aguarda a novidade, porque ele já falou na última gravação e eu vou reforçar em breve mais um endereço. Mais um endereço. Mais um endereço da Biral dos Veículos. É isso aí. Por enquanto, por enquanto não. Vai continuar aqui, mas vai lá o outro endereço. Não vai mudar não, tá? É mais uma, exatamente. Aqui na Montenegro, que número? 4, 3, 5 no centro do Guarujá. 3, 3, 8, 3. 10, 10. E o 3, 3, 8, 3, 10, 11. 10, 11. Entra em contato, faça um bom negócio. Esse menino aqui é bom de negócio, viu? É isso aí. São 34 anos completando esse ano. Esse ano. Vem pra cá. Aonde que ele tem que vir? Na Bira Autos. Na Bira Autos. É isso aqui, ó. Tchau, tchau.